A tropa vem se espalhando, vem seguindo o madriê E lá no coice da tropa, sempre alegre e altaneiro Junto com a pionada, vem gritando o aleatorneiro E na coça de um capão, um na beira de uma aguada Outro peito com a sua tropa, para fazer a seixada Tirando de uma broada, a chaleira enfumaçada Um saco de revirada, carne gorda bem encharqueada Um saco de revirada, carne gorda bem encharqueada Um saco de revirada, carne gorda bem encharqueada Muelta a boca da noite, contando suas gauchadas Em cima dos seus peleiros, vai deitando a piolada No romper da madrugada, tentando a sua toada Se ouve o grito do ronda, botando a tropa na estrada E o tropeiro vai se voar E o tropeiro vai se voar Seguindo sua jornada E o tropeiro vai se voar Só o braço da palma fria E o tropeiro vai se voar 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 Obrigado.